Todas as formas pra você beber o seu uísque. E eu vou usar o Jameson pra te mostrar isso. Mas primeiro, limpe sua taça. Essa aqui é uma taça ISO. Você percebe que ela é um pouquinho mais gordinha embaixo pra manter o uísque aqui. E ela vai afunilando pra cima, até que fique uma boca pequenininha. Essa boca aqui cabe no teu nariz. Dessa forma você pode beber ele puro e testar os aromas. Na segunda ou terceira dose você pode botar um pouquinho de água. Vai abrir o teu uísque e você pode pegar novos aromas e sabores. Além da taça ISO tem a taça Glim Care que é específica pra degustação de uísque. Ela é um pouco mais cara, mas vale a pena. Você também pode pegar um copo tumbler e servir uma pedra de gelo. Pô, a pedra não coube. A pedra é grande demais. Nesse caso, quanto maior, melhor. Porque a pedra de gelo vai demorar pra derreter e não vai aguar o seu uísque. Aí você serve o seu uísque em cima da pedra de gelo. Quando me perguntam qual o teu drink preferido, uísque e gelo. É muito simples, mas é. Uma outra forma de você apreciar o seu uísque é harmonizando ele com algum outro tipo de comida. Nesse caso aqui, o Jameson combina muito bem com maçã verde. Você pode comer a maçã e depois beber o uísque. Você pode beber o uísque e depois comer a maçã. Eu, particularmente, com o Jameson e maçã verde, eu prefiro deixar a maçã na minha boca. Enquanto eu tô mastigando, eu bebo o uísque. Você, basicamente, cria um drink dentro da sua própria boca. Dica, faz essa harmonização sem casca. Com a casca, vai ficar um pouco azedo na tua boca. Comenta aqui no vídeo qual a sua forma preferida. E aí E aí